Muitos não valorizam, principalmente nós, brasileiros, torcedores, né, que é realmente só ganhar, só ganhar. Meu nome é Wallace, tenho 28 anos, nasci em São Paulo, pratico vôleibol. Como todo moleque, na infância, sonho em ser jogado futebol, né, o meu sonho não era diferente, lógico que não deu certo. Basquete já não curtia tanto pelo fato de ficar correndo, eu não curtia correr. Tentei o vôlei. Comecei a jogar na escola, da escola comecei a jogar interclasses, interestadual pela escola. Falei, pô, acho que alguma coisa eu tenho, algum talento eu tenho para o vôlei. Lógico que eu não tinha o melhor tênis, mas também não tinha o pior. Meus pais tiraram um pouquinho dali, um pouquinho dali, mas não me sentia menos privilegiado por estar usando um tênis que não era próprio para o vôlei. Aí, a partir do momento que eu entrei no Banespa, que eu vi que a coisa começou a ficar um pouco mais séria. Dois anos indo no Banespa, terceiro ano Arasatuba e de Arasatuba para cá. São sete temporadas e foi aqui, mais ou menos, que eu comecei a ser realmente convocado pela seleção. Um saque meu, eu devia percorrer uns 120 km por hora. A última vez que medi, eu acho que alcancei 3,60. É pesado, os treinos geralmente são de manhã e à tarde, 5 horas e meia, 6 horas diariamente. Quem mais sofre, lógico, é a família. Então, são coisas que, se você quer estar lá, você vai ter que sacrificar. Passei por esse caso chato. Macaco, volta para os zoológicos. Realmente foi a primeira vez que tinha acontecido isso comigo. Não dá. Não tem como aceitar um negócio desse. Não pode ser algum. Mas vou falar que depois, cara, nada me abateu, assim. Não fiquei com raiva em si da pessoa, porque, para mim, a pessoa que falou isso realmente não tem uma educação, não tem uma família. É difícil, mas, enquanto não houver uma punição severa, isso vai continuar acontecendo. Não esperava que fosse para Londres. Foi uma experiência excelente, cara. Todos ali me deram a maior força, sabe? Me deixaram muito à vontade para jogar. Falou, meu, faz o seu, você não tem responsabilidade nenhuma. E eu consegui, cara. Consegui jogar. Às vezes, eu ficava pensando, pô, será que eu estou jogando um jogo olímpico mesmo? E eu jogava desse jeito, meio despreocupado mesmo. Eu acho que até hoje, ninguém conseguiu uma explicação. Tivemos a bola do jogo e não conseguimos botar ela no chão. E não conseguiu encaixar o jogo que eles mudaram no nosso. O terceiro set foi o melhor do jogo em 2012. A lead mudou a mão seis vezes. Três vezes o Brasil tinha um ponto de gold medalha. Três vezes a Rússia os denigou. Eles ganhariam o set e extenham o magnífico match. Tá louco. Se eu jogasse uma geladeira para ele ali, botava no chão. O todo o torno foi decidido agora em um primeiro, 15º, 5º e final set. A Rússia tinha o momento e iria para a história. Foi um momento ruim, por ter tido a oportunidade de estar com a medalha de ouro. Mas eu fiquei contente com a medalha de prata. A primeira medalha olímpica minha, eu não podia ficar tão feliz quanto. Acho que vai ser sensacional. Torcida a favor. Uma pressão boa. Uma pressão boa. Espero que realmente isso faça a diferença. Chega de bater tanto na trave, só pode estar guardado para agora. Não só eu, acho que como todos vão dar o sangue mesmo para trazer essa medalha de ouro dentro de casa. Não me imagino em outro lugar, não ser o primeiro lugar.